A primeira palestra ministrada para os professores foi de motivação, com o palestrante e escritor Fábio Fernandes. Fábio Fernandes! Obrigado! A do professor, Fábio Fernandes. É capacitar cada vez mais os professores, eles ofereceram um conteúdo melhor na educação. Quando uma pessoa fica perto de outra pessoa motivada, ela acaba se motivando. Primeiramente, é um prazer estar aqui no estado do Amapá. Tira muita muita expressão daquilo da fé, e só arrepiar. Fazer a diferença em tudo aquilo que ele faz. Esse é o Fábio Fernandes. O Fábio Fernandes, você fala assim, ó. Sai desse corpo, Fábio Fernandes! Sai desse corpo, Fábio Fernandes! O Fábio Fernandes, você é uma pessoa brilhante, e cada vez mais as pessoas que possam ter as suas ideias para serem seres humanos e profissionais melhores. Sua atitude tem poder, mas sua mente e suas atitudes podem manipular a mente. Uma palestra maravilhosa com o Fábio Fernandes. Imperdível, hein? Eu sou Antônio Pacaveira, de Angola. Gostei imenso da palestra do Fábio Fernandes. Está uma maravilha. É contagiana. Gostei muito da palestra do professor Fábio. Foi show maravilhoso. Amei a palestra, foi super motivadora. Parabéns, Fábio. Você realmente é fantástico em palestra de motivação. Fábio Fernandes, você faz isso. Parece que você plantou uma grande lavoura de felicidade. As pessoas saíram felizes, saíram alegres, saíram entusiasmadas e agradecidas. Aparência do Fábio Fernandes foi o show. Aparência do Fábio Fernandes foi o show. Tchau, tchau.